Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar Dizes que somos dois loucos Já faltam que há poucos há que aproveitar Hoje é domingo, se for preciso Põe o vestido para te revelar Olhe o meu espelho Enquanto me arranjo e tu existes vou-me acostumar Saio sozinho, a porta no trinco Fecho o postigo, podes descansar Se isto é ciúme, como é costume O que te assiste vou considerar Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar Dizes que somos dois loucos Já faltam que há poucos há que aproveitar Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar O tempo é bom conselheiro É sempre o primeiro a ir sem voltar Há festa no lago e o dos reguilas Nem a família para os ver brincar Soltam foguetes Ouvem-se estalos, sentem-se a balos Há fumo no ar Haja quem veja, um dia destes vou pregar A sorte para a sorte para outro lugar Tanto inquieto Um pouco do que te assiste vou considerar Vou contigo até ao fim Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar O tempo é bom conselheiro Tu é sempre o primeiro a ir sem voltar Sei bem o que fazes por mim Por isso cheguei aqui Mas eu vou conseguir chegar mais alto Ainda temos tanto para ver Vou fazer tudo o que der Podemos ser melhores a dar um salto Sei bem o que fazes por mim Por isso cheguei aqui Mas eu vou conseguir chegar mais alto Ainda temos tanto para ver Vou fazer tudo o que der Podemos ser melhores a dar um salto Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar Cheguei aqui Dizes que somos dois loucos Já faltam que há poucos há que aproveitar Cheguei aqui Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar Cheguei aqui O tempo é bom conselheiro É sempre o primeiro a ir sem voltar Vou contigo até ao fim Por ti e por mim não vou mais parar Dizes que somos dois loucos Já faltam que há poucos há que aproveitar